Olá, eu sou a Mãe Simastron e hoje estamos aqui para mais um vlog. E simplesmente hoje vamos fazer um vlog completamente random outra vez, porque eu sei que vocês adoram vlogs random. E são 11h17 e eu vou visitar a minha avó, vou levar a minha malinha. Eu hoje estou bem safosa, estou bem vestida mesmo, vou levar o meu skate e vou gravando coisas pelo caminho. Simplesmente é isso, vou gravar o meu domingo, porque hoje é domingo, dia 25 de janeiro, vou gravar o meu domingo. Portanto, espero que gostem, deixem um like favorito e eu vou gravando coisas pelo caminho. Até já, vou mostrar uma coisa. Então, eu mostrei-vos, eu meti uma foto no Face, quem não me segue no Face, me siga lá. Vieram lentes, vieram estas aqui, que são umas lentes tipo gato, umas vermelhas e estas lentes aqui que eu já abri, despremeri-las para vos mostrar. São umas lentes tipo gato, mas destas são brancas e ela está virada ao contrário. Eu irei fazer a review, vocês vão gostar muito dessa review, porque esta review vai ser especial. Música 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 Não sei o que é que eu vou comer, tenho que ir. Vou comer caldeirada. Minha mãe vai comer caldeirada. O que é que vais comer, Gonçalo? Carne. Carne de soranjas. Parabéns. A gente está a passar-se aonde? Estou a passar-se a um bocado, tem que estarmos ao fundo. Estão... Estamos a Nova Pébola. É um posto aqui na costa da Cabrinha. E eu gosto muito de restaurar. Está aqui a minha avó. Olá! Olá! Dê um like, faça favorito e subscreva. E o quê? Subscreva. E subscreva. Beijinhos. Eu vou comer um bitó. Minha avó vai comer caldeirada. Vais comer caldeirada? É bom. É bom, muito bom. Mas como não gostas de peixe, não comes. Eu gosto de peixe, não gosto de caldeirada. Oh! Está a gravar perto. A minha comida já bebeu. E a caldeirada deles também. Mas não caldeirada. E eu as fico no meu bitó, com mais do meu irmão. Estar com o foco também. Minha fotozinha no Instagram. Eu, quando era miúda, quando essas pastilhas começaram a existir, que são aquelas a caixinha, começaram a existir, elas têm esse papel aqui e eu pensava que elas comiam um papel. Uma amiga me disse, olha, comia e se dá para comer com o papel. E eu disse, está-se bem. E a minha comia pastilha com o papel. E depois descobri que afinal o papel não se comia. E apanhei uma barra do caraças e comi com o papel. Mas comia pastilha na boca, porque agora já não aprendeu, não é? Mas comia pastilha na boca. Sem um plástico. Olha um plástico. Estás a ver? Olha aqui outro plástico, olha. Estou a gravar logo. Digam olá. Vamos ver a vossa rapidez de dizer em olá. Aqui, como podem ver, tenho o meu Instagram. Vejo sempre quem dá like. Eu ando sempre a ver quem é que dá like. Sempre assim. Eu ando sempre, sempre a ver quem é que dá like. Como podem ver. E podem também trazer o outro descaparado. Tenho amigas. Ok, já começaram. Está aqui o meu Twitter oficial. Sigam. Está aqui. É o rapazinho que se chama Hugo, que é o dono dele. O Twitter oficial. Olá. Olá. O Brukan disse. Olá, miss. O Ruben André disse. Olá, adoro-te. Manda um beijinho. Um beijinho para o Ruben André. Vamos retweetar. Eu retweeto sempre para vocês. Mas não. Um beijinho para o Hugo, que é o dono do meu PC. Um beijinho para o meu Twitter. Fica aí também na descrição para vocês virem. O Hugo também me segue bastante. E ele sabe muita coisa. Olha o Guilherme disse. Olá. Olá. Um beijinho para o Hugo. Vamos ver. Mais três pessoas. O Rodrigo. O Belezinho. E a Alana. Podem ver. Nada passa. Olá. Nada passa. Olá. Sou o Nugodiene. O Karok. Um beijinho para o Karok. Um despecleme. Disse olá Miss. Um beijinho. Um beijinho para todos que me disseram o que é olá. E pronto. Olá Miss. Sou o Belezinho. Já tinha dito o nome dele. Vamos retweetar também. Menino. Não está a aparecer no vlog. Não está a aparecer aqui. Eu vou meter isto tudo no vlog. Vou deixar o meu Twitter também. Um beijinho para o Ricardo também. O Ricardo está sempre a dar like nas minhas coisas também. O Ricardo. Eu retweeto as minhas coisas. Snowflake. Um beijinho para ti. Está aqui. Snowflake. Um beijinho para ela. Ela também disse olá. No Twitter sempre que eu não o tenho ligado. Ele está sempre a sepomar. Sempre a sepomar. Está sempre ligado. Aparecem-me aqui as notificações. Tanto no Instagram. Como no Twitter. Podem ver. Eu vejo sempre que é que me dá like. Sempre. De vez em quando visito-me. Quem me identifica nas fotos. Por exemplo. Aqui. Vou aqui. Identificam-me nas fotos. Eu dou sempre like em todas as identificações de fotos. Portanto. Se me quiserem identificar. Ou tirar alguma foto. Ou tirar alguma coisa relacionada comigo. Na boa. Eu vejo. Se for aqui também. Tenho uma data de filmes que me mandam coisas. Eu vejo sempre. Por exemplo. Vejam. Tem like. A coisa dos churros. Eu vejo sempre. Por exemplo. Portanto. Se me quiserem identificar em fotos no Instagram. Mandarem em privado. Ou algo de género. Eu vejo tudo. No Twitter. Igualmente. Vejo tudo. Se tiverem sorte. Eu retuito também. Porque. Muitas das vezes. Eu não tenho tempo. Para estar a ver. Hoje à tarde. Por exemplo. Como eu estou a gravar o vlog. Vocês vão-me ver. Também. O início da minha gravação de Fafifa. Que isso. E. E. Era mais do que é. Porque eu ia gravar. Ia gravar o vlog. Que eu aproveito. E gravo agora. Buenos dias. Eu sou espanhola. Bispo. Bons dias para ti. Bons dias para ti. Bons dias para ti. Bons dias para ti. Taco meu cafezinho. Taco meu cafezinho. Taco meu cafezinho. Taco meu cafezinho para te envolver. E estas coisas que vocês me mandam. Damei. E vocês vão. Que nem boas não tenham através. Que nem boas nãoЫ MENAmericanBus. Também? Podem ver. Estou a ver o que é que vocês mandam a dizer. Não pensem. Que passem ao lado. Também é um. ... A minha página, que eu tenho uma aplicação para a página, que eu também posso ver no telemóvel. Está aqui o gestor de páginas. E pronto. Está aqui a minha aplicação. Vamos ver. Como se imagina? Estou sempre aqui para ver o que vocês me dizem ou o que vocês fazem. Podem ver. Está aqui as notificações. Vai. Estou sempre a ver o que vocês mandam a dizer. Eu não sei se vocês não estão a ouvir muito bem ou não, porque estava um barulho aqui, mas não sei. Mas eu vou continuando a gravar o vídeo. Estou aqui a minha avó e vamos ver as galinhas. Aquestes passinhos costumam ter uma piscina no verão. E nós estamos aqui todos. Galinhas. Querem ver? Olhem que está ali o galo. Mal do galo. Aquele galo é mau. Estão as golinhas. Deixa eu ver se há ovos. Não. Não meteram ovos. Não. E os galinhas não têm mesmo. Mas melhor ovelhas. Porque as ovelhas são... As ovelhas são mares. As ovelhas são mares. As ovelhas são mares. Eu não gosto das ovelhas. Elas começam a correr feitas burras. As pessoas. Espero que lhes vão dar uma coronada. Eu vou dar feitas. E eu vou andar de skate um bocadinho. Decapitíssima. Estou cansada. Não dormi quase nada ontem. Fui surfar. Estou um bocadinho cansada. Dormi à tarde. E dormi à noite. Eu tenho muitos mim. Mas mesmo assim. Eu sou uma pessoa que... Está sempre cansada. Um doggy doggy. E tá aqui. Eu tenho um bocado de medo de deixar cair da câmera. Eu perdi. I ta aqui. I would say, I know some dude. Ainda quer você ia entender. Eu não sei. E tem retornado também. Mas mesmo assim. O que é isso? A Vítor Bahia, para que a rejeje. É uma tangerina. O quê? Estando aqui... Ai! Deixa-me coer a tangerina. Olá. Olha. Diz olá. Olá. Só faz merda. Está aqui. Então... E pronto, já estou em casa. Como podem ver... Claro, eu... Fiquei sem bateria. Estive a máquina a carregar. E ela só agora é que acabou de carregar. Desde que eu fui embora da minha avó. Já juntei. Agora estou aqui a fazer upload do vídeo. Este vídeo. Vai sair no canal. Dia 26. 26. Como podem ver ali. 26. Não é às 18. Não. É dia 26. Sim, claro. Ok. E... Pronto. A seguir vou gravar FIFA. E como podem ver. Estou a ver o meu namorado lindo a gravar. Ele está ali. Vamos ver. Estou a ver o meu namorado lindo a gravar. Porque eu adoro ouvi-lo a gravar. E pronto. Eu estou bem... Buen sonada. Eu não tenho dormido nada. Mesmo nada. Completamente. Agora vou fazer o thumbnail. Para o vídeo. Quando ele está a processar. Falta 6 minutos para acabar. Meter a hora. Meter isso tudo. Arranjar tudinho. Para ficar. Prontinho. A seguir. Gravar vídeo. Editar este. Gravar vídeo de FIFA. Editar vídeo de FIFA. Mas eu também não. Dos dois vídeos. Porque eu meto vídeo dia sim e dia não. Quem me acompanha sabe que eu meto vídeo dia sim e dia não. Às vezes falha. Às vezes falha. Mas... Eu tento pôr dia sim e dia não. Para não ficar muito... Não ativa no canal. E pronto. O meu namorado é tão lindo. Foda. Eu só tenho um namorado no mundo. Olhem para ele. Oh my god. Eu estou muito só para tipo... Para não só ouvir. Oh my god. Ele é tão lindo. Querem ver. Se ele olhar para mim. Se ele olhar para mim. Eu vou lhe dar um brufo isto. Já fiz a minha aliança com ele. Oh my god. Gostam. É boa linda. É boa linda. É boa linda. Eu nunca atiro. Nunca atiro para nada. Nunca atiro esta aliança para nada. Mas pronto pessoal. Eu vou acabar de fazer o que tenho a fazer. É boa linda. 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 Tchau, tchau.